Os loucos derramaram a solução desse escorido Retenar a escuridão Eu já estou subindo ele aqui Ah, Espírito Santo Tu és da escorida da noite Vai tocando nessa escorida aí agora Vai tocando nessa escorida agora Ah, meu Deus do céu Eu vejo o lavarelo de fogo sobre a escuridão Ei, quem é a escorida da gente doente? Ei, quem é a escorida da recebendo? Pode ser a ser cheio Pode ser a ser cheio Cheio da presença de Deus Você é a glória da noite de Jesus Ah, meu Deus do céu Já tenho que ser de medo Já tenho que ser de medo Então vai ser o cheio 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 Ah, meu pai, derrama mais Derrama mais Derrama mais Já tenho que estar aqui Já tenho que estar aqui Cheio Vai receber Vai receber Vai receber Eu chamo 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 Já tenho que ser doente Eu chamo Eu chamo Eu chamo Parma ali, vai! Olha a minha一定要 no Laudar, eu já me pedo! Olha a minha senhora laudou, meu Deus! Olha, olha! Olha a minha paz que eu sou! Olha a minha paz que eu sou! Olha a minha senhora! Ai, Jesus! Receba em nome de Jesus, segura-a, segura-a, segura-a Segura-a, receba-a em nome, em nome de Jesus Receba o toque dele, toma a posse Irmãos Eu tenho que encerrar esse cu, senão eu não volto aqui Ai, Jesus, meu Deus Hecha, swing! Ballo a Yes Marmine Helmão Tá dejando a Dias Deja O que é que a frisca não vai manjar?